E aí, galerinha! Tudo belezinha? Espero que sim! Estamos aí então para a primeira rodada do Cartola FC 2023. Tão aguardada, rodada número 1 do Cartola. Então nós vamos aí brincar, obviamente que nosso time não será esse, faltando 25 dias aí para fechar o mercado, mas nós vamos brincar aqui e mostrar para vocês aí um time principal que nós estaríamos escalando se o campeonato começasse hoje com os jogadores que temos à disposição. Então, vem comigo! Vem com o JD! Depois da vinheta! Bom, vamos começar pelo nosso ataque. Ah, lembrando, pessoal, quero deixar para vocês o aviso que daqui uma, duas semanas eu vou estar enviando um vídeo para você valorizar como é que funciona a questão da valorização para essa primeira rodada do Cartola. Então acompanha aí o JD, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa aquele like maroto aí para o JD para a gente fortalecer juntamente o canal aí. Valeu, galera! Vamos lá, então! Então, o que eu estou pensando, tá? Para o time principal, a gente vê um jogo muito favorável e pegar duas peças aí que são mais caras aí para a gente, pelo menos, garantir uma pontuação razoável com esses jogadores e não perder tantas cartoletas. Eu vou apostar em quem? No Pedro. Então, o Pedro vai ser o primeiro daqueles dois que eu comentei que vão ser jogadores mais caros que vai estar no meu time nessa rodada. Nessa primeira aí para a gente não perder pontuação. Paulinho, uma boa opção, está jogando bem no time do Galo. É uma alternativa ao Hulk, é metade do valor do Hulk. Ou seja, com oito, a partir de quatro ele já vai começar a valorizar. E o Paulinho tem potencial para isso. Então ele já vai estar no nosso time aí, o Paulinho. Então, o nosso último atacante, a gente vai fechar aqui com o Arthur. Arthur ali, ele vai precisar, acredito, que um pouquinho mais de três pontos para começar a valorizar. Então eu vou ficar aqui com o Terence, que a gente sabe do potencial dele jogando em casa. Aqui, uma ótima opção. Está jogando muito o Bitelo do Grêmio. Afinal, o Grêmio veio muito forte, meio campo muito forte mesmo para essa temporada. A alternativa tem o Vina, mas o Bitelo é o homem da bola parada do Grêmio. Então, escanteios, ele está cobrando falta, ele está cobrando... É um cara que se apresenta a todo momento, tem desarme, ele sofre muitas faltas, tem arremate e tem o gol, ele joga muito perto da área também. Então ele vai estar no nosso time aqui também. Vitor Bueno, do Atlético Mineiro. Barato e vai ser um jogo muito favorável contra o Goiás em casa. Já fechamos o meio campo. Então, nas laterais, Marcos Rocha, bom e barato, já vai estar no nosso time aqui. Então, nesse momento, nós vamos optar aqui pelo Varela por ser um jogo mais favorável. Então vamos aqui para a nossa zaga, pessoal. Vamos descer aí, porque aqui em cima o time ficou brabo. nós temos aqui o Bruno Mendes do Corinthians. Vamos escalar aí, porque o Cruzeiro está muito fraco nessa temporada. E o Corinthians em casa, a gente sabe que ele sofre poucos gols, pouquíssimos gols. Pedro Henrique e Zé Nivaldo. Ou um ou outro que entrar no jogo vai estar no nosso time. Mas a princípio eu acho que vai ser o Pedro Henrique. Então ele já vai estar entrando no nosso time aqui. O que sobrou para a gente comprar ali? Doze cartoletas. Então aí a gente vai ter doze cartoletas para comprar o goleiro e o técnico, galera. Então o goleiro, vamos ver aqui quem que a gente tem mais em conta. O bom e barato ficou o Everson do time do Galo. Então nós vamos estar colocando ele aí no time do Galo. O Galão da Massa. E sobrou aí umas cartoletas aí para a gente gastar com o técnico. E o nosso técnico, a gente vai pegar de sete cartoletas. O Paulo Turra, o técnico do Atlético Paranaense. Eu vou ir de Paulo Turra para fechar aqui então o nosso time da rodada. E aí, pessoal, capitão então. Já que nós estamos gastando muitas cartoletas aqui com o Pedro, nada mais justo que colocar o capitão aí, o Pedroca da queixada. E vamos confirmar a escalação. Então, pessoal, nosso time ficou assim. Ficou na frente com Paulinho, Arthur e Pedro como capitão. Bitello, Vitor Bueno, Teranz, meio campo. Marcos Rocha, Bruno Mendes, Pedro Henrique, Varela, Everson no gol. E o técnico, Paulo Turra. E o nosso banco de reservas ficou com Gabriel do Curitiba, Pedrinho, lateral do Atlético Paranaense. Cunha, zagueiro do Bragantino. Gustavinho, meio do Bragantino. E o Alejandro, atacante do Bragantino. E aí, galera? Gostaram da escalação do nosso time? O que vocês acharam? Comente aí pra nós, deixe seus comentários, que é muito importante. E não deixe, claro, de prestigiar nosso canal, deixando aquele like, você que acompanhou até agora, aquele like. Compartilha com seus amigos aí. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber conteúdo novo sempre que o JD aqui mandar vídeo pra você. Um grande abraço. Fui.